Música 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 Mais um passo de aprofundamento de forró Aprofundamento Mais um passo de aprofundamento de forró Vai fazer Uma base Uma caminhada aberta Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Chegando aqui, o cavaleiro com a mão esquerda Vai pedir um giro invertido Para a dama Vai passar de um lado dela para o outro Fazer um, dois, três Chegando aqui Eu peço mais um giro Um giro simples para a dama Ter um abraçado com ela Vai Um, dois, três Terminando esse abraço Um, dois, três Um, dois, três Vamos direto Um, dois, três 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 Outro movimento de samba para vocês é o meu fundamento. Vamos fazer um balanço, vamos fazer um S, ambos, primeiro dama, eles vão para a esquerda, direita dama, esquerda cavaleiro, joga, direita para trás, esquerda fica na frente, cada dama ao contrário, inverte. Para finalizar, quando a direita do cavaleiro ir atrás, ele vai produzir mais um S e deixar a direita pela frente. Outro movimento. 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 Obrigado.